Em que momento, Vossa Excelência, foi informado do risco de desabastecimento de oxigênio em Manaus? A minha... eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10, à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. Foi aí que até os Estados Unidos nos colocou à disposição o Boeing. Por que a gente nunca pediu aquele avião, ministro? O que eu tenho... o que eu me recordo sobre exatamente o avião era de que... para nós seria excepcional ter um avião. E todas as vezes que apareceu a possibilidade, sim, nós queremos. E queremos, inclusive, com o próprio oxigênio, fazer uma ponte aérea Miami-Manaus. Essa era a nossa posição sobre o assunto. Especificamente sobre esse assunto. Mas eu não... eu, pessoalmente, não liguei para os Estados Unidos, nem fiz essa ligação. Não, eles colocaram à disposição. Pois não. Apenas para complementar, senhor relator... E houve um equívoco na data, é 14 de janeiro. É, 14 de janeiro de 2021, deve ser a data que V. Exª está se referindo. O que o presidente Omar está se referindo é que ontem, aqui, em depoimento, o ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou, categoricamente, que os Estados Unidos da América disponibilizou um avião equipado para transportar oxigênio e que pediu as especificações do governo do estado do Amazonas, aguardou um, dois, três dias, não recebeu as especificações para informar o governo americano e que o Ministério da Saúde também não deu essas informações. Então, o que nós gostaríamos de entender, porque muitas pessoas morreram, é, se o Ministério da Saúde não deu essas informações ao Itamaraty e por que o governo do estado não entregou essas informações que levaram a mais de 1.600 pessoas a morrerem no estado do Amazonas? Senador, com relação à posição lá de por que o estado não fez, deveria ter feito na minha análise. Agora, se não fez, tem que ser questionado. Agora, com relação ao Ministério se posicionar sobre o assunto, o Ministério, acho que nunca foi em estado, o que eu soube do avião foi por telefone. E a resposta é sim, temos interesse. Tem que vir o avião. Quem é que está negociando isso? Quem é que está tratando disso? Essas foram as posições. Sim, o Ministério quer todas as possibilidades.